Naudo, Beni, K-Pos Sou louco pelo mel que sai da sua boca Você me deixa louco quando tira toda a sua roupa Mesmo estando longe consegue me provocar Mandando mensaginhas pro meu celular E quando estamos frente a frente sempre consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não resisto, pego em suas mãos e peço pra você E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu passo mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz sentir E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu passo mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz sentir Faz sentir Sou louco pelo mel que sai da sua boca Você me deixa louco quando tira toda a sua roupa Mesmo estando longe consegue me provocar Mandando mensaginhas pro meu celular E quando estamos frente a frente Você me consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não resisto, pego em suas mãos E peço pra você E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu faço mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz sentir E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu faço mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz sentir Faz sentir É uma loucura, mexe, dança, subada Chega mais perto, vibra e curte, molhada Chega mais pra sentir meu corpo Chega mais um pouco Me abraça forte, bem-vinda É uma loucura, mexe, dança, subada Deixa mais quente, bem, mais quente, vibra, curte, molhada Sente meu corpo pra ficar gostoso Chega mais pra perto, vem me deixar louco E dança aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu passo mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz Sente E dança aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos eu passo mal E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz Sente 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 A CIDADE NO BRASIL